A carga milionária roubada da fábrica da Samsung em Campinas, no interior de São Paulo, ainda não foi localizada pela polícia. Os assaltantes conseguiram entrar na empresa depois de render uma van com vários funcionários do turno da noite. Eles usaram a roupa e os crachás desses empregados. Cerca de 20 homens armados com fuzis entraram pelo portão principal da fábrica. Fotos do circuito interno mostram a quadrilha. Os assaltantes renderam os seguranças, pegaram as armas, os equipamentos de comunicação e ordenaram que permanecessem no trabalho. 200 funcionários foram feitos reféns. Todos tiveram as baterias dos celulares retiradas para impedir ligações. Os criminosos levaram sete caminhões carregados de notebooks, tablets e celulares. As mercadorias estão avaliadas em 80 milhões de reais. Toda a ação durou três horas e ninguém ficou ferido. A quadrilha fugiu pela rodovia Dom Pedro I. Em depoimento à polícia, os funcionários disseram que os criminosos conheciam a rotina da empresa. A assessoria de imprensa da Samsung informou que está cooperando com a investigação.